Você que está aí querendo voltar E me fez de outra sem me avisar Você que está aí querendo voltar Você que está aí pedindo meu perdão Só que eu encontrei o dono pro meu coração Alguém que cuida dele melhor que você Falei que um dia você ia me perder Basta, esquece e me apanha, não Pegue toda a sua ilusão E vá viver o resto Pois é, eu te avisei o mundo girou Já encontrei um novo amor Você foi quem perdeu Você me deu prazer Ele me deu amor Você me perdeu Que lindo Pois é, eu te avisei o mundo girou Já encontrei um novo amor Você foi quem perdeu Fala prazer Fala pra ele Ele me deu amor E é melhor que você Confesse logo Fala pra mim 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 Eu não vou mais chamar Eu não vou mais chamar Quem gostou só tô gritando Pra cantar Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas não sei o que que sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, amigas e baladas Tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Que amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, dama, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Cadê o gritão de garçom? Toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo o vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Fazer amor Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não Eu me encontrei Quando encontrei Você e mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá Eu não Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Amados pela musa Tudo que eu queria agora Era estar além de um motel Te assumir pro mundo Ir na praça de mãos dadas Na calocinha do pastel Sem ninguém nos julga Meu relacionamento Tá tão complicado Você já tá dormindo Camas separadas Não somos felizes Além desse quarto Logo vai dar a hora Da gente Eu te amo Porque eu te amo Tanto, tanto, tanto Mas não Posso te assumir Pro mundo Não vou guardar Esse segredo Dentro do meu coração Tchau O que eu queria agora Era estar além de um motel Te assumi pro mundo Na praça de mãos dadas Na calocinha do pastel Sem ninguém nos julgar Meu relacionamento Tá tão complicado Você já tá dormindo Em camas separadas Não somos felizes Logo vai dar a hora Da gente partir Eu te amo tanto Tanto, tanto Mas não posso te Vou guardar Esse segredo Dentro do meu coração Porque eu te amo tanto Tanto, tanto Mas não posso te Sumir pro mundo Não Vou guardar Esse segredo Dentro do meu coração Porque eu te amo tanto Tanto, tanto Mas não posso te Sumir pro mundo Não Vou guardar Esse segredo Dentro do meu coração Porque eu te amo tanto Porque eu te amo tanto Tanto, tanto Mas não posso te Sumir pro mundo Não Vou guardar Esse segredo Dentro do meu coração Cadê o gritão? Cadê o gritão? Tanto, tanto É tanta conversa fiada Tanto, tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Benim você Tanto, tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela Tava na cara tão caldinho Pra ela aprender a não mexer com me casando Até o seu nome, até o seu nome Até o seu nome, até o seu nome Até o seu nome, até o seu nome Se eu vou usar, vou dançar Chega de papo, é tanta conversa fiada É tanta luz, abençando que sou otária É fácil de pôr, mas sofreu de suas mancadas E tá me caindo, tem a mão da minha mão Se eu vou te avisando, se eu pegar vai ser pior Não penso distância, minha ideia é uma só Eu dou um puí pra não entrar em uma briga Mais um do dez pra acabar com essa rapariga Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Aprende a se ouvir Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com me casando Aprende a se ouvir Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara Pra ela aprender Aprende a se ouvir Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela Pra ela aprender a não mexer com me casando Aprende a se ouvir Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com me casando Aprende a ser homem Seu moleque, seu otário Chuguesa 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 Sou do tipo que fala pouco Muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhosa Na cama eu sei te dar prazer Yeah Eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, tua perna fica bamba Quando eu terminar Novinho 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só teu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vai me combinar Tá ligado que tu pode ser só teu Seu moça Eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, tua perna fica bamba Quando eu terminar Novinho 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Já que a nossa vai me combinar Eu tô ligado que tu pode ser só teu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu te chamar de meu amor Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligado que tu pode ser só teu Eu tô ligado que tu pode ser só teu 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 Quem gostou, solta um gritão pra mim Obrigada, gente Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Contigo pra ser infiel Contentava eu vendo TV em casa Ligou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passaram a noite no motel Me arrumei, te encontrei naquele posto Você não canta o cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés do céu Pra ir pra frente eu guardei cada segundo As duas no quarto, o lábio bem baixinho no fundo Tocando sirenatas pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevendido Sabendo que você só estava ali pra me usar Quem não me ama Depois de doze horas você sonha Salvo meu contato com outro nome Acima dessas peças pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que você não tinha Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vou te mostrar sempre Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passaram a noite no motel Eu me arrumei, te encontrei naquele posto Você não canta o cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés do céu Caí pra frente, eu guardei cada segundo No chão de um quarto, um áudio bem baixinho no fundo Tocando sirenatas pra gente se amar Tentei com o coração desprevendido Doria que te amava, se desdobrindo Sabendo que você só estava ali pra me usar Quem não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome A sema de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Tentei com o coração desprevendido Sabendo que você só estava ali pra me usar Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Sem mais de suspeitas pra ninguém desconfiar Uh oh 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 ah Uh oh 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 Vai que é sucesso! No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais a ver Só metade do teu te amo É um assim e um bem atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amar não quer ser amante É um assim e um bem atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amar não quer ser amante É um assim e um bem atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo É um assim e um bem atrás da outra Coração não tá mais aceitando Presidente se envolvendo É um assim e um bem atrás da outra E a gente foi se envolvendo Qual que eu aceitei por um instante Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amar não quer ser amante É um assim e um bem atrás da outra E a gente foi se envolvendo Amor que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma se operar atrás da outra Quero mandar um beijo pra todos os meus fã-clubes que estão aqui hoje Meus fãs maravilhosos, muito obrigada Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô bem, baby Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei ver o nome da pista Eu achei sem procurar, vincei só de provar Pro coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Ter um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Ter um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria, quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Pra balada tirei ver o nome da pista Eu achei sem procurar, vincei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Ter um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Ter um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Quem pegou, pegou, pegou não pega mais Quem beijou, beijou, beijou não beija mais Ter um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Quem gostou faz barulho Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Filha que vem aqui Eu tô com tantas horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte Você no norte eu não sou O céu é sido outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte eu não sou O céu é sido outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai 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 Aí, que se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de fusão É tudo diferente Você não nossa e eu não sou Você vai ser do outro lado Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você não nossa e eu não sou Você vai ser do outro lado Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Quando cansei de tanto procurar amor Já tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei sofrer Criou um vazio em mim Foi aí que me cantei com seu sorriso Você me prometeu e chegou pra me dar Me dá o seu amor, me dá o seu carinho Me preencheu com seu amor Me preencheu com seu amor Eu era o seu amor, me dá o seu amor Com o amor da minha vida Quando cansei de tanto procurar amor Eu tinha desistido do lance de amar As lágrimas que tanto derramei Fui o vazio e pisou o meu coração Foi aí que me cantei com seu sorriso Você me prometeu e chegou pra me dar Me dá o teu amor, me dá o teu carinho De um jeito simples soube me valorizar Quando eu nem esperava Era tu, era tu e eu nem percebi Com o amor da minha vida Quando eu nem esperava você me chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi Com o amor da minha vida Na minha mente só tem Deus O amor da minha vida Quando eu nem esperava você me chegou Me preencheu com seu amor Era tu, era tu e eu nem percebi O amor da minha mente só tem Deus Tirou 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 Te prometi O amor da minha vida Na minha mente só tem Deus Beijou Tirou Te prometi O amor da minha vida Muito bom Essa agora é pra dançar, hein Vai Alô, Eduarda É sucesso, hein Me contam aonde está É claro, eu vou correndo Teus amigas dizem que eu estou enlouquecendo A cada dia mais o que eu estou fazendo Por algo que não é meu Mas quero tanto arriscar E quando passa com ela Nem segura a mão dela Sei que isso é errado Mas não custa Desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente pode ir pra longe com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar a bando Vamos fazer o que faz Ser feliz, feliz E se com ela ficar a bando Vamos fazer assim Feliz e dos quatro Seguindo o nosso claro Em nosso quarto Tô no nosso quarto Chiquinho E quando passa com ela Nem segura a mão dela Sei que isso é errado Mas não custa Mas não custa Desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente pode ir pra longe com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar a bando E se com ela ficar a bando Vamos fazer assim Vamos fazer assim Feliz e dos quatro Segredo o nosso claro Em nosso quarto Só no nosso quarto Só no nosso quarto Em nosso quarto Só no nosso quarto Só no nosso quarto Obrigada, gente! Muito bom! Mais uma! Música Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa sindarela Ela é da zona sul, doirinha de olho azul e o embasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no carro aqui, cortei a chave pro meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Quem quiser fazer o caso, vamos brincar de amar só mais eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Quem quiser fazer o caso, vamos brincar de amar só mais eu e você Rode o becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa sindarela Ela é da zona sul, doirinha de olho azul e o embasso é o pai dela Sou porque eu sou neguinho, moro no carro aqui, cortei a chave, quero ouvir Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Quem quiser fazer o caso, vamos brincar de amar só mais eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Quem quiser fazer o caso, vamos brincar de amar só mais eu e você Fala formiga! Quem gostou se faz barulho, cara, sou! E essa é da minha princesa, Thay, Thay Ara Andresa Me afastei de tudo que me pediu por amor Rediquei minha vida, abracei seus sonhos, tu não deu valor Algo me dizia, não me amaria como eu te amei Mas eu insisti quando odeio por mim, você me deixou Nunca foi amor entre nós Nunca foi amor Não te quero mais, você me enganou Me afastei de tudo que me pediu por amor E de que minha vida, abracei seus sonhos, tu não deu valor Algo me dizia, não me amaria como eu te amei Mas eu insisti Mas eu insisti quando dei por mim, você me deixou Nunca foi amor Nunca foi amor Nunca foi amor Não te quero mais, você me enganou 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 Garçom, liga pra tua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem uma coitada chorando, a pena não pá Garçom, vou dizer O que rolou Deixei outra boca Porque sou Sou louca por ele Se ele não voltar, você vai ver Que eu vou dar PT Eu só paro de beber Eu só paro de beber Volta, boizinho Volta, boizinho Volta, boizinho Largo a parri Tua vida de galinha Eu só paro de beber Eu só paro de beber Se o meu boizinho voltar Volta, boizinho Volta, boizinho Largo a parri Tua vida de galinha De galinha Bota outra na conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Eu só ligo pra tua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem uma coitada chorando, a pena não pá Garçom, vou dizer O que rolou Deixei outra boca Mas foi sim amor Porque amo ele Sou louca por ele Se ele não voltar Você vai ver Que eu vou dar PT Eu só paro de beber Se o meu boizinho Se o meu boizinho voltar Eu só paro de beber Se o meu boizinho voltar Eu só paro de beber Que galinha De galinha Que galinha Que galinha Que galinha Obrigada gente Querido Deus abençoe a cada um de vocês essa noite Valeu, obrigada a sua Mais um, meu Espírito Tudo que eu queria agora era estar além de um motel Te assumir pro mundo E na praça de mãos dadas na calocinha do pastel Sem ninguém nos julgar Meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo, camas separadas Nós somos felizes, ali nesse quarto Qual vai dar a hora da gente Eu te amo